Deus Lá do Céu Mande paciência e forças para lutar Ao marinheiro que está nas ondas do mar Não marque amor, não me deixe eu naufragar Ondas que batem forte no meu coração Ondas de amor que vem de outro lugar Neste meu peito que já sofreu sem guarida Hoje pertence a companheira do meu lar Aquele amor que eu levei aos pés do altar Tantas mulheres sem cruzar o meu caminho Pra boemia eu não posso mais voltar As mariposas com os teus falsos carinhos Tão procurando é destruir o meu lar Meu coração pras ruas não posso dar Deus Lá do Céu Mande pra mim uma história